Malta do aço, que estou eu outra vez com mais material para o meu cup está aqui a fatorzinha que eu já vos mostro e aproveito já para vos dizer que fiquei com os cupons 1716 até 1731 portanto, tenho aqui uns cupons que vão ser de oferta para o meu .gt, quando vir a malta no autódromo, nesses eventos eu vou dar os cupons das minhas próprias compras, que eu não posso participar no meu próprio sorteio mas eu já vos digo o preço aqui das cenas que eu mando a vir para já, deixem-me tirar também aqui o meu x-acto e abri já aqui aqui a caixinha aqui a caixinha, bora lá já está já está, como sempre os gais da Autoparty têm medo que isto se perca e mandam para aqui bolsas de ar bolhas de ar ou bolsas de ar, como é que eles chamam isto, confortura, não preciso disso ora, aqui está eu, novamente o meu 1060 da Likimole, praticamente o olho que eu uso nos meus carros todos ah, então o 1060 não é o recomendado, calo eu é que sei, é o óleo 1060 que é o óleo para o bagaço eu gosto deste óleo, eu uso este óleo tenho aqui já tudo espalhado as minhas velas, deixem-me só arranjar aqui a caixinha das velas que isto separou-se tudo, mas não saíram da caixinha está aqui as minhas velas, estas são as velas de referência BKPR 7EX, como podem ver aqui a bela vela e a vela óleo vá, mas estas velas foi o pessoal do PSA Manix que me aconselhou elas são de polo iridium, eu vou-vos mostrar aqui uma só para vocês verem como é que é o polo eles aconselharam, pá, mete estas velas, que estas para o bagaço para o bagaço são as mais bacanas são um bocadinho de carotas mas se eles dizem que são as mais bacanas os homens percebem mais disso que eu que andam agora há mais tempo de PSA que eu que eu tive muitos PSA's, mas era um miúdo e só queria ir a partir a bela da vela o que é que eu mandei vir mais aqui? mandei vir a correia do alternador bem, está um calor duas diabos, já estou a assuar estar aqui gravado dentro do carro ah só, a correia do alternador que eu tinha-me esquecido na última encomenda pedi aqui o filter olha aqui o filter da Wix o filter de óleo está aqui o belo do filter de óleo e pedi também aqui antes, eu pô isto aqui, senão passei para tirar coisas e pedi também aqui o filtro de gasolina que nos cups é na roda de trás do lado do contor fica ali debaixo da ali da embaladeira ali da da cava da roda ali na zona da cava da roda fica aí e mandei vir também vocês dizem, e o que é isso? uma bisnaga iá, uma bisnaga vocês não se veem o não se veem, não se veem ai ai, para onde é que esta boca vai vocês não veem o cup os cupos e os 106 GTIs a babarem-se todos da junta da tampa de vávulas perderem por aí óleo pronto, este é o silicone o silicone o vedante, o género de vedante que é tipo um silicone é, sei lá a mesma chose é um género de um vedante que se põe na junta de tampa de vávulas para evitar ele perder esse óleo por aí traz aqui os acessórios perder esse óleo por aí e sujar o motor eu não gosto de cá de motores sujos gosto das coisas como deve ser como tal mandei vir aqui também este selante que aguenta mais 300 graus é que ele vai ter muito mais muito mais assim que levar pau vai começar a fazer temperatura malta isto foi mais um pack que eu recebi lembrando eu compro na Autoparts apoiaram-me no Punto GT não me falharam em nada como tal eu sinto-me na obrigação de comprar lá neles porque foram impecáveis mas vou-vos dizer então quanto é que foi a correia do alto andador foi 5,60€ este vedante para a tampa de válvulas foi 7,60€ o óleo de motor foi 48,60€ filtro de óleo 2,78€ filtro de combustível 5,97€ e as velas até dói filhos 45,96€ eu entretanto tenho aqui mais coisas por isso é que me deu mais cupons mas é material para amigos meus não vale a pena estar nem a mostrar-vos nem a dizer-vos o que é porque é para um outro carro malta do aço fiquem bem estou à espera já fechei acho que falta-me fechar hoje hoje devo encomendar os discos pastilhas para a frente e para trás e o óleo de travões e vou fazer o vídeo da parte da travagem depois eu vou lançando os vídeos aos poucos na descrição vai estar as minhas redes sociais Patreon Facebook Instagram vai estar o e-mail se quiserem pedir shirts de apoio ao canal e fiquem bem um grande abraço GÁS